Fala, meus doutores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso TBT BBB! E hoje a gente recebe um cara que pode até ter sido eliminado, mas jamais será esquecido. Isso mesmo! Ele é o momento, e não adianta se queixar. Seja bem-vindo, Dr. Fred Nicasso! Obrigado! Cheguei, galera, nesse TBT do BBB. Vamos embora nós! Olha, Fred, a gente sabe que você é um cara destemido, sem papas na língua, então pra você vai ser fácil encarar o momento de ex pra ex, né? Vambora! De ex pra ex? Acho que sim, ex. Já passou mesmo? Ex do Fred, pode entrar! Cadê? Não tem ex. Eu casei com o meu primeiro namorado, acredito! Ah, mentira! Tá com o meu primeiro namorado. Caraca, tu tomou o primeiro porre no BBB. Casou com o primeiro namorado. Eu sou uma pessoa de fêmeas. Tu sou, viu, hein? A Clara ainda vai ter o primeiro namorado. Ela não teve essa chance ainda, né? Não... Você tá pegando, mano. É, né? Ela escolhe muito, enrola os boys. Enrola os boys, eu conheço esse tipinho dela. Mas, Fred, a gente não vai botar nenhum ex-namorado seu pra entrar aqui primeiro, porque o Fábio é o primeiro. E porque é de ex-BBB, que sou eu, pra ex-BBB, que é você. Ah, agora tá explicado. E o Bruno fica aí, sentado. A gente vai mostrar algumas cenas, e aí a gente vai debater como é que a gente reagiria no lugar dessas cenas. Combinado. Vamos lá. Bora. Fred tentando me defender. Ele vai participar. O Bruno vai participar. Tadinho, eu leio o porra do TT que alguém tem que ler. Primeira situação. Quando monto minha imobiliária alugando um apartamento na cabeça de cada brother. Desculpa pra vocês se em algum momento ficou entendido que eu queria colocar a Bruna contra vocês. O que eu queria dizer foi o quê? Bruna, eles estão jogando. Jogue também. Obrigado, gente. Você vê a sinceridade? Cara, não sei se é uma dívida. Esse momento você achou que tinha esclarecido. Mas as coisas lá ficam mal entendidas? Mas é porque eu acho que às vezes quando você não tem motivo, né, pra discutir com outras pessoas, você se apega na mesma situação pra poder ter uma questão, né? Às vezes, por exemplo, como foi o caso do cara de sapato, né? Que ele ficou focado nessa situação desde o início com você. Por mais que ele já tivesse entendido, eu acredito que como ele não tinha questão com mais ninguém, ele falou, cara, esse é o problema que eu tenho ou é que eu vou usar? O Tadeu falou muito bem no discurso que é aquilo, parecia que ele queria abraçar o adversário a cada golpe. E isso é muito... Não, que discurso que ele fez. As alogias que ele fez, a luta, né, com a eliminação de vocês, foi impressionante. Pois a Sílvia tem entendido, né, falando a linguagem dele, porque a gente não adiantava o que eu fizesse, o que eu falasse, o que eu conversasse, ele não saía do meu pé. Cara de sapato, foi uma pedra do sapato. Ah, isso era uma piada que eu ia fazer, cara. Ah, entendeu? Você acha que você foi uma pedra no sapato do sapato? Eu acho que ele que saía a pedra do meu sapato. Mas você sabe, ela gostou. Mas você se arrepende de ter contado isso pra Bruna? Você acha que isso te atrapalhou? Não, não, acho que isso que fez um jogo movimentar, cara. Ah, não, pra gente foi ótimo. Não, de maneira nenhuma, porque o meu objetivo era realmente esse, tipo, de desmanzelar grupo. Tava muito chato esse negócio de grupo lá, grupo por cá. Então, quando eu solto essa bomba e eu guardo essa informação parcialmente, eu vou nessa intenção de, tipo, Bruna, eles estão jogando. Se liga. Larga de ser boba e achar que eles estão jogando entre eles. Como estão? Depois ficou muito claro isso, né? Porque, cara, se eu tenho um aliado e eu tô conversando com ele e chega alguém perto de mim que também se diz aliado e eu paro de conversar sobre aquilo, que é jogo, e ainda quando a pessoa pergunta, eu ainda mudo de papo, tem alguma coisa errada. Eles estão escondendo alguma coisa dela. Não é à toa que depois, mais tarde, o grupo inteiro escondeu da Bruna que o contra-golpe do Gaga seria no Cris, porque sabe que tem alguma coisa por aí esconder dela. Então, ela falou pra poder abrir o olho pra essa galera mesmo. Mas aí ela entendeu que era uma situação com o Gabriel, com o Lu Guimei. Aí, gente, o que ela entendeu, aí eu não tenho controle, entendeu? Já vai fora do que você pode fazer. E aí o que o sapato entendeu e que ele começou a passar pra cá, isso aí é uma coisa dele, entendeu? Eu ainda tentei correr atrás, falar, conversar, me desculpar por algo que talvez eu tenha feito, machucado. Mas, gente, não teve. Eu falei, quer saber? Vai, meu filho. Foda-se. Quando eu faço planos pra alguém. Então, assim, gente, eu não quero jogar mais com o Cris. Só que nessa conjuntura, eu não posso falar isso pra ele. Ele tem que achar que eu tô jogando com o Cris, porque eu vou botar no c*** dele assim que eu puder. Eu vou botar no c*** dele. E eu tentei, cara, só não fiz porque o grupo não colou comigo. A Domi fechou, o Bielzinho ficou naquela, tipo, eu entendi, vamos ver como é que vai dar. Mas a Kay e o Cowboy, agora eu entendo muito mais o porquê. Não. O Black também não topou por ele ter uma consideração lá pelo Cris, eu entendo. A Sarah e a Marvel ficaram ali, tipo, também meio que lá com o Biel, sabe? Então, cara, eu sugeri isso como um contra-golpe, cara, porque eu descobri por provas, por A mais B, que ele estava traindo todo mundo, não só a mim. Só que eu era o alvo dele, né? Porque quando ele percebe que eu descubro ele, que eu começo a entregar... Aí tá medo, né? Ele quer, o quê? Me tirar do game, porque eu sou a maior ameaça dele. Cara, eu não crio cobra pra poder me picar. Quando eu percebi, eu falei, cara, vambora tirar esse cara do game, cara. Vambora a gente dar um golpe nele. Mas aí ninguém topou, não ouviram o Titio. O Titio tava nessa terra há muito mais tempo que eles. Se jogar em grupo. É muito difícil, cara, porque você tá vendo uma coisa que tá muito óbvia, mas a galera não quer topar. E aí eu falei, tá bom, então se o grupo decide que não, então o grupo inteiro arca com essa consequência. Foi chegar à noite e descobri tudo lá. Falei, aí, ó. Toma. Eu falei. Papai avisou. Papacito, né? Papacito. Quando eu entrego nas mãos do Brasil. Vem quatro pessoas, às vezes é falso assim. Só te dar parabéns por ter passado. Ai, cara, eu não quero ser o parabéns. Obrigado. Só por ser jogador mesmo. Tá bom, porque eu fui te dar um abraço e falou que não queria abraço. Agora era a minha hora de retribuir. Só te falei o que eu repliquei aqui. Eu não tô sendo falso comigo mesmo. Não imagina, nada de falso. Deixa que o Brasil te julga no próximo. Valeu. Valô. Ah, eu, hein? Te amo, bro. Pra cima de mim, gente. Ah, na hora dessa. Você teve que recusar alguns papos, né? Alguns abraços, pós-situações difíceis, né? É, o povo gostava de vir depois que... Dá uma porrada. Aí vem... Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Eu cacete. Também não gosto. Assume os seus, B.O. Falou a merda. Não tem essa de tipo, ah... Parece que era um personagem no ao vivo e depois pôr, brother. Foi bom, foi bom nossa cena. É um jogo de convivências, inclusive as provas e as tretas. Então sustenta as tretas, cara. Também acho. Ué, gente, não tem que ficar dando bom dia toda hora não, amor. É muito difícil. Cara, a virada fica de cara virada até resolver. Agora não vai resolver de uma hora, de um minuto pro outro. Isso eu também não gosto. O cara acabou de me regaçar ali, votar em mim. Eu voltei da prova porque eu ganhei o bate e volta. O cara quer dar um abraço? Parabéns, parabéns. É porque tu voltou, né? É, eu voltei grandão, né? Ficou porque aqui, ó, apertadinho. Não passava nem uma agulha martelada. Ainda bem que tá no YouTube. Depois do sapato querendo conversar com ele, você tem cinco minutos. Não tenho, obrigada. Agora não, agora não. Infelizmente, tu pensou na tua agenda de doutor dermatologista. Tem que ir meio da manhã. Não marca, só tem consulta pra outubro. Desculpa, não vou poder. E depois desse dia ter tido uma sequência de conversas com ele, sabe? Chega uma hora que cansa também, né? É porque, cara, a pessoa entende o que ela quer entender. Então, assim, ele não queria mais entender. Então, naquele momento, como ele causou a briga na festa, ficou feio pra ele. Então, ele queria conversar comigo pra poder aliviar a consciência moral dele. Não porque ele queria resolver nada. E eu não vou dar palco pra isso. Bom, Fred, você ainda vai ter tempo de sobra pra ver tudo. Memes, comentários, mas a gente vai te mostrar alguns. Olha, a Nath Kézia mandou. Só queria um colinho do doutor. Queria ser pega no colo pelo doutor Fred Nicasso agora. Só ele me acalmaria. Você tem sangue de Maria Sapatã. Doutor Fred Nicasso cuidará disso. Esse meme é bom. Esse é muito legal, cara. Esse é muito bom. Esse é muito bom. Doutor Fred cuidará disso. Agora, vamos para o peituda metida 99. O que é isso, Ana Clara? Ué, gente, o povo do YouTube que botou. Eu amo a boca dela. Eu amo a boca dela. Fred saindo, esse povo vai falar de quem? Porque falar dele é muito confortável, cara. Você sentia isso? Eu sentia que rolava uma perseguição, porque era... Mas é isso. Foram questões que aconteceram no início do programa. Como eles não tiveram questões com mais ninguém, eles ficaram batendo nessa mesma tecla com você. Isso acontece muito no Big Brother, né? Era confortável manter o alvo nas minhas costas. Ali, cara, eu me sentia com um míssil teleguiado. E tudo que atirava ia parar em mim em algum momento. Ia rodar, 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 rodar. Mas a culpa é do Fred. Mas foi o Fred. Porque o Fred é isso. Então, cara, chega a hora que eu pensei que vai. Vai, filho. Estoura tudo, vai. Vem, vem. Vem tomar trompeitos. Cara, eu dou um boi para poder não entrar na briga. Mas depois que eu entro, amor, nem boiada. Quer brigar? Vamos brigar. Agora tu vai ver como é brigar com o Fred. É, gente. Arroba Luikness mandou. Mostrou que tem empatia. As pessoas falando que o Fred Nicasio força choro. Gente, ele é um homem com botox em todos os cantos do rosto. É verdade. Ele chora, mas os lacrimais dele foram tampados por ácido hialurônico. Fazer o quê? Fale a verdade. Você queria ser doutor Fred Nicasio? Eu amei, gente. Gente, que loucura isso. Acha que quem tem botox não chora. Não chora, gente. A gente chora também. A gente chora aqui, ó. Só não faz cara feia, ó. Só cai aqui, ó. Só cai a laca. Só lá como é aqui, ó. Ó, escorrendo. Tô triste pra caramba, cara. Olha, tô arrasada. Tá lá como é escorrendo aqui, ó. Eu tô feliz. Agora eu tô feliz. Tô feliz pra caramba. Entendeu? Ai, que susto. Olha, meu Deus. Ai, que dor. Ai, que dor. Meu Deus, tá dando muito. Tu é sim, Bruno. Tu é só boca, garota. Tu é sim. Tive 40 anos. Todas as minhas marcas estão aqui na cara, ó. Hum, harmonizou toda. Deixa eu ajeitar aqui. Ô, Fred, foi um prazer te conhecer e bater esse papo contigo. Muito sucesso. Muito obrigado. Você é super divertido. Obrigado. Parabéns. Brilhe. Sucesso. Sucesso. Que você conquiste tudo que você foi buscar no programa. Seja que assim se faça. Agora, gente, você que curtiu o nosso papo com o doutor Fred Nicasio, clica aí pra ver o TBT do Gustavo também e comenta pra gente saber o que você tá achando dos nossos TBTs, né? Por favor, não esquece de falar com a gente. E olha, quarta que vem tem mais BBB Eliminação às 8 horas no Multishow. Quem será que vai estar aqui com a gente, hein, hein, hein? Bota aí nos comentários. Sei, Bruno. Não sei quem vai estar aqui na quarta. Tem meu palpite. É, ó, o palpite do Fred. Quem será que foi? Não sei quem vem na quarta. Quem será? Para. Quem será que vem? Não sei quem vem na quarta, mas na quinta que vem esta pessoa estará aqui também no canal do Moro do Multishow com a gente no YouTube. Beijo. Valeu, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau.